Oi gente linda do meu coração, tudo bem com vocês? Eu sou a Bete, com carinho, comigo tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, não é Bira? Fala galera! Gente, hoje vamos fazer duas receitinhas de pão de queijo, fáceis e gostosa Pra aquela tarde que você quer comer um lanchinho da tarde gostoso, fácil ou de manhã Então vamos fazer uma de pão de queijo recheado com linguiça e outra de pão de queijo de mandioca Vocês já viram? Nossa! Fica bom demais pra aquela visita que você quer fazer sucesso Impressionar! É verdade! Então vamos fazer, Bira? Bora! Então solta a vinheta! Pra fazer o nosso pão de queijo de mandioca, vou usar 150 gramas de mandioca cozida e amassada E eu cozinhei sem sal, ó Vamos colocar aqui Não tem desculpa de não fazer pão de queijo, né? Muito fácil e gostoso, né mãe? Verdade, olha Tenho aqui duas fatias de queijo mussarela Gente, quem puder deixar o like no começo do vídeo ajuda demais o canal Se for novo por aqui, se inscreva, ativa o sininho que todo dia tem receita Uma melhor que a outra aqui, né mãe? É, com amor e com carinho, né Bira? Muito oré! Coloquei duas colheres de sopa de polvilho azedo aqui Vou vir aqui com uma colher de azeite, ó De sopa também Gente! Tem como não ficar bom, Bira? Vai ficar bom, vai ficar toque! Ó, aqui vou usar uma colherinha e mais um pouquinho de sal, lembrando que é a gosto, ó E agora a gente vai mexer, agora não tem jeito, tem que secar a mão, né? Aquela mão lavada sabe Deus quanto! A semana passada, né Bira? Ó, a gente vai mexer pra até ver se dá o ponto, ó Vamos mexendo assim, ó Misturei bem misturadinho aqui Agora eu vou deixar aqui uns 2, 3 minutos pra dar uma descansada na massa E já já tô de volta Terminei de deixar aqui uns 3 minutinhos Agora eu vou enrolar Lembrando que eu já liguei meu forno, tá? 200 graus Vou pegar aqui, ó, untar um pouquinho com azeite em minha mão, ó Pra não grudar E aí vou fazer assim as bolinhas, ó Vamos pegar aí, ó, e vamos fazer as bolinhas Aí não tem segredo, ó Super fácil de fazer, né Bira? Sim! Vou aqui colocar na assadeira Não precisa untar a assadeira, ó E vamos fazer as bolinhas Vou fazer em todos aqui E já já tô de volta E agora nós vamos pra nossa segunda receitinha de pão de queijo Bora lá, Bira? Sim! Então vamos lá Vamos usar aqui uma caixinha de creme de leite, ó Gente, hoje nós vamos fazer aqui a festa do pão de queijo É, nós vamos se esbaldar no pão de queijo, né Bira? Mas olha, tão gostoso pra comer com um cafezinho Hummm Ó, aqui eu tenho uma xícara de queijo, ó Gente, o queijo, se vocês gostarem de um outro queijo Vocês podem pôr mussarela Mas se vocês gostarem de um outro queijo, pode colocar Aqui temos também, olha Meia linguiça calabrisa, ó Porque o nosso vai ser... Gente, fica até o final pra gente ver qual pão de queijo vai ser o mais gostoso Ah, esse recheado aqui não fica atrás, hein Bira? Ó, vamos colocar aqui um pouquinho de sal, ó Gente, lembrando que o sal é da preferência de vocês, ó Cabeça de gorda é complicado, né? É verdade, né Bira? Já cresce o olho É verdade, cabeça de gorda é complicado Aqui temos uma xícara de polvilho azedo, ó Vamos colocando aos poucos, assim, e vamos mexendo E daqui a pouco a gente vai com a mão, né Bira? Sim Ó Espera aí Com a mão, com o pé, vai com o que der Né? Com o pé não dá Com o que que der, é Ó, agora eu vou começar a mexer com a mão, ó Gente, um pãozinho de queijo nessa hora, né Bira? Hummm Nossa Com um cafezinho, hummm Que delícia, né? Se precisar, eu vou colocar um pouquinho mais de polvilho, ó Aqui, eu ainda não acabei de colocar uma xícara, ó Vou colocar o café Lembrando que toda receita tá na descrição do vídeo, das duas receitas Verdade, ó E aqui a gente faz com muito amor, com muito carinho E com muita orégano, né? Isso Vou agora pegar um pouquinho mais de polvilho pra colocar aqui Já já tô de volta Agora eu vou colocar mais um pouquinho de polvilho, ó E vou misturar bem misturadinho, olha Não vai precisar mais, ó Você vê que ela ficou Então foi uma xícara e mais um pouquinho Mais umas duas colheres de sopa, ó E já deu o ponto certinho, ó Agora eu vou misturar bem misturadinho aqui, ó Misturei bem misturado aqui a massa Olha, esse é o ponto, olha Olha que bonito que ficou Agora a gente vai fazer do mesmo jeito que fez o outro, ó Vamos fazer as bolinhas aqui, ó A gente vai fazer as bolinhas tudo do mesmo tamanhozinho E eu vou fazer em todas aqui E já já tô de volta Já enrolei todos os pão de queijo Tá aqui Agora eu não posso esquecer de uma coisa O que que é, Bira? Orégano Eu vou colocar só no que recheiei, ó Vamos colocar um pouquinho de orégano assim por cima, ó Pra dar aquele gostinho especial, né Bira? Que não podemos esquecer Olha a diferença na cor de cada um do outro É verdade Esse feito com mandioca e esse aqui recheado, né mãe? E só com polvilho, né? Só com polvilho Gente, agora ele vai pro fogo O meu forno está ligado a 200 graus E vai ficar de 25 a 30 minutos Quando estiver pronto a gente volta pra comer essa delícia Os nossos pãozinhos de queijo estão prontos Gente, o Bira já comeu uns dois, né Bira? Olha, tem esses daqui, mas deu muito mais Só eu? É Esse daqui, que é o de mandioca Ele fica cremosinho, ó Eu vou abrir pra vocês verem, ó Tá vendo? Ó Cremosinho Mas eu vou comer Espera só um pouquinho E esses daqui Fica com aquele cheirinho gostoso de calabresa, ó E fica mais sequinho Mas também, ó Por dentro, tá cremosinho Né Bira, ó Esse fica mais crocante E esse fica mais macio É verdade Ficou uma delícia Eu brinquei e falei com o Bira Já comeu uns dois Mas eu também comi, Bira Mas vamos comer mais aqui, ó Gostoso? Não E eu volto aqui, ó Hummm Gente, os dois são bons Gente, agora vamos comer o outro, né Bira? Hummm Que nós já comemos os dois Mas a gente come de novo, né? Ó Nossa Com um cafezinho Meu Deus Hummm Top, hein? Com um cafezinho Com um chavezinho Com um leitinho, né Bira? Hummm Fácil E até mesmo quem gosta com refrigerante ou suco Fica uma delícia Faz, eu recomendo Fica muito gostoso É facinho de fazer Beijo, meus lindos Minhas lindas Amo vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau